Música Poesia flecha ao meu arco Futuro é um alvo que a alma tem Estamos todos no mesmo barco Se ele naufraga, vamos também Poesia flecha que se projeta Pelas nações que de fome choram Ao meu arco nas mãos do poeta Caçando as peras que nos devoram Flecha corta os compins do mundo Sangrando as chagas que a fome fez Povos inteiros de amor e fundos Matando o sonho de cada vez O arco fica, mas manda a flecha E a flecha voa com alto peso Chora a miséria em nome dela Deus passa a carne da incensa O arco dita as razões da flecha E mostra o rumbo sem hesitar A flecha é força que a tudo pecha Quando a justiça cortando o ar São arco e flecha sempre vigília Que essa miséria tem rosto e nome Nos calcanhares dessas matilhas Se sustentam de sangue e fome A flecha corta os compins do mundo Sangrando as chagas que a fome fez Povos inteiros de amor e fundos Povos inteiros de amor e fundos Dono de cada vez O arco fica, mas manda a flecha E a flecha voa com alto peso Chora a miséria em nome dela Deus passa a carne da incensa A flecha é força que a fome fez O arco e a flecha 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 A flecha corta os compins do mundo Sangrando as chagas que a fome fez Povos inteiros de amor e fundos Povos inteiros de amor e fundos Sonhos de cada vez O arco fica, mas manda a flecha E a flecha voa com alto peso Chora a miséria em nome dela Deus passa a carne da incensa Se eu faço a carne da incensa Se eu faço a carne da incensa Com alto peso ligada Obrigada A CIDADE NO BRASIL